Olha pessoal, essa ali é a cascata secundária que eu falei, uma menorzinha, só que pra chegar lá é bocão, é mais difícil que chegar ali na principal, não que seja muito difícil, mas é que a trilha não é muito boa, eu nem vou gravar descendo, vou gravar depois de estar lá, se não vou cair ainda com o celular. Ó, desce por aqui ó, a trilha é bem funda, dá pra ver certinho, vou lá gravar ela. E aí pessoal, como eu falei lá em cima, essa aqui é a cascata secundária, ela é mais baixa, mas ela é até mais bonitinha que a cascata principal lá, o pessoal gosta de vir na cascata principal e as vezes não vem nessa daqui. Agora como limparam ali, dá pra ver que tem ela, mas antigamente era bem difícil de ver, passava bem desapercebido. Uma vez eu gravei um vídeo lá em cima, lá mostrando que era perigoso escorregar da laje de pedra lá de cima, lá. Mas é detalhes. Ah, se escorregar é perigoso, porque essa aqui tem bastante pedra ali, a queda dela é meio em ângulo, ó. Mas dá pra vir pela trilha ali que eu mostrei e chegar aqui que é bem legal, esse poço aqui também é bem bonito, ó. Eu até acho aqui quase mais bonito do que lá em cima. Quase não, é mais bonito. Já é mais dificilzinho de chegar também. Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigado.